Foi preso pela polícia civil, um homem que sequestrou a filha de 11 anos e ainda ameaçou a mãe da criança, a ex-companheira dele. Além da prisão, o suspeito voltou a desafiar a justiça, descumprindo a medida protetiva que vai contar sobre isso, é o Fantone Peço. Fala pra mim, Fantone. O Nicomédias, a gente tem que falar, mas a gente fica se perguntar, será que tem pessoas que não entendem que o crime não compensa e que as leis foram feitas para serem obedecidas? Tem pessoa que acha que não, que está acima da lei. E aí, o que acontece? O cidadão que já tinha um relacionamento conturbado com a ex-companheira dele, e aí ela foi, recorreu, pediu a medida protetiva, a justiça concedeu, ele não satisfeito, vai lá, sequestra a filha de 11 anos. A polícia, então, primeiro, sequestrar a filha de 11 anos. Dois, ameaçou a ex-companheira. Três, descumpriu uma medida protetiva imposta pela justiça para proteger a mulher, para justamente dar garantias a ela que ela vai ter uma vida um pouco mais tranquila, sem ser importunada, incomodada, e o cidadão atropela tudo isso. Bom, aí a polícia voltou novamente a atuar, conseguiu recolher esse cidadão à prisão e ele vai ter tempo agora de passar pelo processo de ressocialização. Esperamos também que a comarca de Capelinha tenha aquele projeto de recuperação, aquele projeto psicossocial, multidisciplinar, como tem lá em Novo Cruzeiro, que começou em Araçuaí, foi para Novo Cruzeiro, que lá em Capelinha também tenha, para recuperar esse tipo de pessoa, ou essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, que ultrapassa todos os limites, ignora a lei, a criança já retornou ao meio familiar, então vamos lá, a criança já foi liberada, já retornou ao meio familiar, a mulher já, a vítima também, já sentiu que realmente a justiça está de olho, a polícia está de olho, e o que as pessoas têm que realmente acreditar é que a justiça funciona, que a polícia vai trabalhar e que elas vão ter tranquilidade e as pessoas em pratoras vão ser recolhidas para passar por um processo de formatação dos seus valores, tanto os valores pessoais quanto sociais, né, Comélios? Antônio, obrigado aí por sua informação, viu? Daqui a pouquinho você volta, mas que balanço geral pesado é esse, hein, gente? De sexta-feira, estou com dó da nossa audiência, é, o pessoal está acostumado com o balanço geral de sexta-feira mais leve, né? Esse balanço está típico de segunda-feira, né?